Ai velho, na internet eu acredito que tudo tem limites, mas são as pessoas que ultrapassam ele. E dessa vez quem tá sendo vítima da internet em si é o Gamezedu, e eu preciso compartilhar e contar pra vocês o que tá acontecendo. Mas uma coisa eu adianto, deixem o Gamezedu em paz, porque ele não merece passar por isso. Opa meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Gamezedu. Tá aí um cara que eu acredito que todos que o conhecem o respeitam e admiram. Por que que é entre nós? O cara é muito bom no que faz, ele em si não se mete em treta, o cara é na dele, não incomoda ninguém, só faz seus videozinhos de boa, tranquilo, sem incomodar ninguém. Esse formato fez hoje ele ter um pouco mais de 10 milhões de inscritos, e formou uma fanbase que realmente o ama. Porque independentemente do que ele produz ou grave em seu canal, com toda certeza pelo menos 1 milhão de visualização ele vai ter, e é garantia. Mas enfim, o foco em si não é falar sobre o Edu, o que ele é e coisa do tipo, mas sim como as coisas tão saindo dos limites. O cara que é sossegado e não incomoda ninguém, infelizmente tão fazendo o contrário com ele, tão tirando todo o sossego do cara. Pra contextualizar, o Games Edu é um cara muito reservado, ele geralmente não aparece em outros canais, não tem outras redes sociais, só posta seus videozinhos de boa no Facebook, no Youtube, e é isso, ele só tá realmente pra se divertir. Só que nos últimos dias, um video no TikTok viralizou, um video onde um primo do Games Edu postou lá, e basicamente era do Games Edu no quartinho dele com a família. E véi, isso por algum motivo inexplicável bombou e viralizou. Eu acredito que tenha sido pelo fato dele não aparecer em outros perfis de pessoas diferentes. Daí isso despertou uma curiosidade imensa das pessoas. E em poucos dias, o video do primo do Games Edu bateu mais de 2 milhões de visualizações. Tipo, coisa pra caraca. Só que com isso, muitas pessoas encontraram o perfil do primo dele, e logo começaram a encontrar fotos do Edu com a família, e os perfis dos familiares. Uma vez que as pessoas começaram a descobrir fotos do Edu com a família, e o perfil dos familiares dele, começaram a mandar muitas, mas muitas mensagens pros familiares dele, falando que dariam dinheiro se dissessem onde o Games Edu mora, querendo e tirando totalmente a privacidade em si, de um cara que não tem outras redes sociais, justamente porque optou em ficar tranquilo sem se mostrar pra ninguém. E obviamente, e infelizmente, o Edu não gostou nem um pouco disso, e desabafou lá no Facebook com o vídeo. Galera, é o seguinte, eu queria falar sobre aquele vídeo lá do TikTok, que a galera postou aí, divulgou aí. É um vídeozinho aqui em casa, eu tava jogando aqui, meu primo gravou. Aí ele falou, mano, eu posso postar aí? Eu falei, posta aí, posta aí, posta aí, muito bom aí, posta aí, entendeu? Aqui não dá nada não. Aí ele postou, a galera viu que eu tô lá, a galera espalhou, o vídeo pegou, acho que um milhão de views no TikTok lá, acho que é TikTok, esse negócio aí. Eu tô até, peraí, ó, tô fazendo um vídeo aqui, ó, tô editando aqui, a tarde toda editando aí, não sei se vai dar pra ver. Mas a parada aqui é o seguinte, a galera pegar o vídeo e espalhar, não tem problema algum, a galera quiser fazer vídeo também sobre esse vídeo, se quiser botar minha cara lá. E é o seguinte, mano, eu tô mandando mensagem pra minha família toda. Tem gente, galera, oferecendo dinheiro pra ser onde que eu moro. Mandaram pro meu primo, é, primo não, é um amigo que vem aqui em casa, entendeu, é agente de família aqui. Mandaram pra ele mensagem, olha só, oferecendo dinheiro pra ser onde que eu moro. Olha o nível, e aí, mano, te manda um piques aí, fala onde ele mora aí que eu vou aí. Meu amigo, sombe daqui, não quero saber de ninguém na minha casa, ninguém. Eu sei que é meio grosso falar, mas pô, minha casa é meu canto. Não quero saber de ninguém na minha casa, ninguém. Sai fora, minha casa é meu canto. Eu não sei ver o nível, que bizarro que é. E não foi só um não, viu? Encheram a minha tia de mensagem. Claro, não é todo mundo que fala, mas tem algum que você pensa, caramba, cara. Os caras meio sem noção, os caras são doidos, cara. Isso pra mim é galera doente, porque, pô. Então, galera, esse é o ponto que eu queria falar no vídeo aí, porque tem coisa assim que passa do nível. A galera quiser pegar meu vídeo e espalhar. A galera pega a foto minha lá do Instagram, que tá eu e a gente de família espalhando. Aí, mano, aí eu, ó. Ó, não tô nem... Agora, meu amigo, olha o nível que chega. Aí tem umas coisas lá que o cara falou lá que, é... Eu não sei se foi o mesmo, falou que... Ah, eu vou ligar pra todo mundo aí até achar ele. Então, quer dizer, a gente, às vezes, é muito inocente, né, cara? Só porque foram no Instagram do meu primo lá, viram foto minha, beleza, tá? Aí começa a ir atrás dos outros, começa a perguntar, mano. Ó, ó, ó. Então é isso aí, galera. Só um videozinho, só parece que eu lixo umas coisas aí. E, às vezes, uma coisinha boba, você vê, caramba, cara. É, às vezes, me arrepende de fazer. Eu não vou fazer, mas não chega. Mas, antes de tudo, eu não quero culpar ninguém, é... Quem fez vídeo sobre isso daí, quem divulgou o Instagram. Eu tô ligado com o meu primo que deu permissão, é... A galera falou lá no Instagram dele. Aí tem lá foto minha, foto dele, a família dele, foto minha. Tem amigo aqui de casa, coisa aqui de casa. Ele convive aqui, sempre veio aqui. Aí, beleza, beleza. Só que, pô, tem coisa também que... Massada, né, cara? Então eu vou continuar fazendo meu vídeo aqui e é isso aí, galera. O ponto é... Mano, tudo tem limite, tá ligado? Tudo bem você ser fã, só que ir atrás dos familiares dele e falar que vai dar dinheiro se disser onde o Edu mora é sacanagem, sabe? Dizer que vão sair ligando pra todos os familiares do Edu até acharem ele, na minha visão é até desesperador, saca? Porque ele em si só quer sua privacidade, ele não quer atrapalhar ninguém e não quer ser atrapalhado. Como mesmo disse no vídeo, tu quer ver as fotos, fazer vídeo, dar like, faz isso, mano. É normal e não tem problema. Mas a partir do momento que invadem a privacidade do criador, aí a gente tem que falar e comentar sobre. E claro, pedir pra que as pessoas simplesmente parem com isso, saca? Porque isso, como eu disse lá no começo do vídeo, é ultrapassar o limite permitido. Bora cair na real o pessoal que tá mandando mensagem pros familiares e tudo mais e partiu perceber que isso é errado pra caraca, mano. E vamos deixar o cara mais de boa do mundo de boa no canto dele, porque afinal, como provavelmente tá aí no título, o Games Edu não merece passar por nada disso. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que tem algum problema, o pessoal manda mensagem pra família, se não acham, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Sempre é muito bom criar um debate saudável, onde tem respeito e tudo mais. Enfim, eu já falei demais, né? Valeu, falei a nóis, até a próxima e fui. Beijão. 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 Beijão.